Olá acadêmicos da FAESLA de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, do Disciplina de Medidas e Avaliação do curso de Educação Física. Aqui quem fala é o professor João Moura. Eu fui contratado ou contactado pelo professor da disciplina, professor Sérgio, para que eu comentasse um pouco para vocês sobre a importância da medidas e avaliação para o profissional de Educação Física e sua formação acadêmica. E a gente está aqui então para fazer um breve comentário e contribuir com a disciplina, já que o Sérgio, esse colega de faculdade, nos colocou que está sempre trabalhando com nossos vídeos do treino em foco na disciplina de medidas e avaliação. E gostaria então que a gente fizesse um desfecho nesse último dia de aula de vocês, comentando sobre a importância que essa disciplina tem na formação acadêmica, na importância como uma disciplina da grade curricular de formação da Academia de Educação Física. Eu poderia dizer que essa disciplina, ela é fundamental, entendo assim. Isso já foi, na verdade, nós já colocamos no treino em foco várias vezes, mostrando que para fazermos uma prescrição adequada, independentemente do grupo de indivíduos que nós venhamos a prescrever, independente se é atleta, não atleta, se é idoso, não idoso, se é um indivíduo jovem, se busca estética ou busca simplesmente saúde corporal, independentemente dos objetivos e da população, nós precisamos, antecedendo a prescrição, fazermos uma avaliação desse indivíduo para que essa avaliação, através dos dados gerados nessa avaliação, nos permitam ter critérios mais adequados para que possamos fazer a prescrição. Então, a minha visão e a visão do treino em foco em relação à disciplina de medidas e avaliação, incluída na grade curricular de um curso de Educação Física, na formação de profissionais de Educação Física, é justamente nessa lógica. Permitir que os profissionais tenham um rol de testes físicos, motores, e também tenham conhecimento de avaliações antropométricas, da composição corporal, somatotípica ou qualquer outra forma de avaliação que possa subsidiar a prescrição, que possa, dominando as técnicas avaliativas, incorporar dados do cliente, do aluno e, dessa forma, poder fazer uma prescrição mais adequada, mais individualizada para esse indivíduo com maior segurança e maior eficiência. Então, a nossa visão da importância que o Sérgio ministra para vocês é justamente nessa lógica. Dentro de apresentação de um rol de algumas baterias de testes físicos, juntamente com a parte antropométrica, fundamentar um aspecto importante avaliativo na formação do profissional de Educação Física. É isso que a gente entende, é isso que a gente vê de importante. E como o Sérgio comentou, como a gente teve vários encontros ao longo do semestre, que vocês assistiram os vídeos do Treino em Foco, a gente fica muito contente em saber que o Treino em Foco já está dentro de outras universidades, como no caso da universidade de vocês, contribuindo com a formação dos acadêmicos. Então, isso para nós, do Treino em Foco, também é bastante positivo e bastante gratificante. Agradeço ao Sérgio, como eu disse, um ex-colega de faculdade, por ter usado os nossos vídeos, por ter utilizado as nossas informações, como um fator também de contribuição na aula ministrada por ele. Então, um grande abraço ao Sérgio, um grande abraço à turma toda da disciplina de medidas e avaliação. Espero que tenham tido um semestre produtivo, que tenham avançado no conhecimento e também espero que todos tenham passado na disciplina com louvor, com nota adequada, dentro das notas exigidas e também com um bom conhecimento restrito, um conhecimento específico do conteúdo ministrado. É isso, pessoal. Um grande abraço. Sigam sempre o Treino em Foco, a gente está aqui para contribuir. Espero nos encontrar em umas próximas vezes dentro da jornada, da caminhada do profissional de educação física que vocês estão seguindo ao longo do curso. Então é isso. Um grande abraço ao Sérgio, mais uma vez um grande abraço à turma e até um próximo encontro. Até lá.